Quando você passa, eu sinto o seu cheiro Aguça meu paro e disparo em sua casa O tempo inteiro a te admirar Perfutir o paro de pensar Seguindo o seu espaço aonde quer que vá Quando você passa, eu sinto o seu cheiro Aguça meu paro e disparo em sua casa O tempo inteiro a te admirar Perfutir o paro de pensar Seguindo o seu espaço aonde quer que vá Me abraça e me beija Me chamar de meu amor Me abraça e me beija Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me chamar de meu amor Me abraça e me beija Vem mostrar pra mim o seu calor Eu vejo em seus braços Um laço perfeito Me dá essa chance, meu bem Me vestir de beijos Me dá essa chance, meu bem Me cobre de beijos Me abraça e me beija Me chamar de meu amor Me abraça e me beija Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me abraça e me beija Me chamar de meu amor Me abraça e me beija Vem mostrar pra mim o seu calor Quando você faz que eu sinto o seu cheiro Aguça-me, eu paro e disparo em sua caça O tempo inteiro é te admirar Percutiro, paro de pensar Seguindo seus passos aonde quer que vá Me abraça e me beija Me chamar de meu amor Me abraça e me beija Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me chamar de meu amor Me abraça e me beija Vem mostrar pra mim o seu calor Eu vejo em seus braços Um laço perfeito Me dá essa chance, meu bem Me vestir de beijos Me dá essa chance, meu bem Me cobre beijo Beijo Me abraça e me beija Me chamar de meu amor Me abraça e me beija Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me chamar de meu amor Me abraça e me beija Me abraça e me beija Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija Vem mostrar pra mim o meu amor Me abraça e me beija